Salve salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos falar de Borussia Dortmund, como assim BC, o TESIT maior que o Klopp, calma, é só um clickbait, e também vamos falar um pouco do ADM, o problema ADM né, cara, é impressionante cara, não adianta você ter todo o talento do mundo, todo o potencial do mundo, se sua cabeça não tá no jogo rapaziada, vamos falar sobre isso, deixa o like, se inscreve no canal, belezinha? Cara, como assim TESIT maior que o Klopp? Vou chegar nesse ponto, mas dá uma escutada aí ó, existe perguntas internas contra o TESIT, que tá sendo sussurradas, as suas táticas contra o Bayern foram criticadas, aí falam, pessoas pensaram que os 11 que ele escalou contra o Bayern eram muito lentos, e cara, Eu tinha comentado isso no pós-jogo, cara, sabe por quê? Porque ele veio com 3 volantes contra o Newcastle, é, o jogo lá na Inglaterra, e cara, foi um jogo que taticamente o Borussia Dortmund foi muito bem cara, de verdade, bater contra, é, bater de frente com aquele meio campo do Newcastle, que é o meio campo físico, veloz, forte, que joga numa intensidade diferente, apesar que eu não achei que foi um dos melhores jogos Que eu vi daquele trio, mas o Borussia Dortmund, cara, irmão, é, amarrou legal, e cara, quando o Newcastle criava alguma coisa, o Cobel salvava Até brinco aquele jogo ali, poderia jogar 500 minutos, que ia terminar 1x0, porque nada passava pelo Cobel, e eu até comentei no pós-jogo, cara, como é que você vem com 3 volantes contra o Newcastle, aí você vai e coloca 2 volantes contra o Bayern, e você faz um time muito ofensivo Aí eu acho que, obviamente, você levar um gol com 3 minutos do Bayern de Munique descanteio também não ajuda, né, enfim, ó O fato que o Julian Brent sempre tá jogando pela ponta, ao vez de centralizado, e a sua maior força também tá sendo questionado, cara, isso aqui eu também acho Apesar que o Brent vai bem de ponta, não é que ele vai, não é que ele vá mal de ponta, mas O forte dele é centralizado, né, aí fala aqui, tipo assim, ó Aí fala aqui, o Tessit, cara, como eu falei, ele é muito torcedor, né, aí às vezes ele parece ser muito emocional Aqui fala aqui, ó, o Sebastian Kjell, é, pode tá, o Sebastian Kjell é o diretor esportivo, mas o Tessit é o treinador mais poderoso do clube desde o clope Olha isso aqui, ó, Tessit, o treinador mais poderoso desde o clope É, manter jogadores que estavam à venda e fazendo ele capitão, em vez de trazer o Edson Alvarez Que foi, ó, olha isso aqui, cara, isso aqui, isso aqui pra mim, que conheço os dois jogadores, é motivo de demissão O que o Tessit fez? O Kahn, o Borussia Dortmund, queria vender Aí ele deixou o Kahn, fez o Kahn capitão e ainda barrou a chegada do Edson Alvarez Rapaziada, se eu sou diretor esportivo aqui, meu amigo, eu demito ele na hora Meu amigo, os caras preferiam manter o Kahn, ao invés de contratar o Edson Alvarez Essa é a famosa pegada, pegada mesmo, viu? Ah, enfim, mas ele ainda tem muito suporte, a verdade é essa, que internamente o Tessit tem muito suporte E o trabalho dele só vai ser apenas ameaçado se ele não se classificar na Champions League, né? Ah, uma coisa é certa, o que é certo? A diretoria dá suporte para ele, a diretoria ainda acredita no Tessit Mas, se não se classificar na Champions League Agora, de verdade, cara, um feeling Vamos dizer que o Borussia Dortmund não se classifica na Champions Eu acho que não demite, velho Sabe por quê? Porque não tem muita coisa melhor aí no mercado Porque quando ele começou ali mal a temporada, empatando com o Ryder Rehn e tudo mais Perdendo para o PSG Naquela época, o Nauvarez estava no mercado Agora não está mais Quem é que está no mercado aí que vai substituir o Tessit? De nome para o Borussia Dortmund O Borussia Dortmund não vai querer, não vai, não vai, é... Tirar meio de temporada O Rumbi Amorim, um Sérgio Conceição Aliás, um cara falou isso e eu concordo demais Não esqueci quem falou Demite o Tessit e contrata o Sérgio Conceição Meu amigo O problema é que tem nadador português dentro da Alemanha, né, cara? Mas, enfim, velho Eu acho uma bela ideia Uma bela ideia Mas, vamos ver Mesmo, eu acho, se cair, eu acho que não demite Eu acho que eles vão apenas demitir o Tessit Quando o negócio ficar pegado Rapaziada, ó Grimaldo foi oferecido ao Dortmund no verão Só que o Dortmund queria alguém mais defensivo E eles contrataram o Benzebaini Quando o Dortmund contrata o Benzebaini Eu falei, cara, ele é um lateral sólido de Bundesliga, cara Não dá pra você fazer aí top 7 laterais esquerdos da liga E não colocar o Benzebaini Aí você pegou ele de graça E é um cara sólido Só que o Benzebaini até agora no Borussia Dortmund Cara, fez uma ou duas partidas boas De resto, tá falhando muito Né? E, cara, não tá sendo muito legal E o Borussia Dortmund Em janeiro, as duas laterais São posições aí que o Dortmund Provavelmente, em janeiro, vai contratar Vai contratar Outra coisa de mercado, ó O Tessit realmente queria o Modest Tipo na passada Enquanto o Sebastian Kiel queria ir pelo Cavani Aqui é outra burrice Quando contratou o Modest Eu entendi É um cara de bola aérea O Modest, pessoal, não lembra Mas o Modest vinha da temporada Que ele tinha feito 20 gols Um cara de bola aérea O Tessit gosta desses caras de bola aérea Eu entendi Beleza É um encaixe que o treinador gosta Pediu Agora Entre Modest e Cavani Cara O que esse cara comenta aqui Que deve estar puto, né Olha A gente está arruinando o clube Sem perceber Esse torcedor do top Do Borussia Dortmund Que já Desistiu da vida Então, cara Aqui eu achei pegado, velho O Tessit Ele tem umas escolhas de mercado Apesar que Contratar o Félix Mexa O Bellingham da Chupi Foi uma ótima pedida Saídas Mucoco A saída do Mucoco Não está completamente descartada Em janeiro, né Obviamente Por empréstimo, né Aí fala aqui Ele falou aqui, ó Sobre a Alemanha Sub-21 Sempre faço gols aqui Porque jogo 90 minutos Obviamente Uma indireta Para o treinador, né O problema do Mucoco Mas, cara Isso aqui é muito fácil Ele falar O problema do Mucoco Ele teve minutagem Ele teve titularidade Cara, o pessoal não lembra Mas o Mucoco Chegou a ser titular Do lado do Haaland Quantos anos atrás? Eu acho Marco Rose Estava no clube ainda Ele teve minutos Uma coisa que o Mucoco Não pode reclamar Do Borussia Dortmund É de minutos, velho Aqui eu vou defender o clube Ele teve minutagem Só que o Mucoco Até agora Tá parecendo Leão de base Leão de seleção Sub-21 Mas o Mucoco Ainda é muito jovem O Mucoco tem 19 anos Ele é 18 19 É muito jovem ainda Muito jovem Também não sei Com 19 anos Que ele quer essa pressa toda Mas uma coisa Que ele não pode reclamar É de minutagem O Mucoco, velho Que minutos ele tem, velho Ele teve O pessoal não lembra Mas ele foi titulado Do lado do Haaland Enfim, rapaziada ADM De acordo com o Build O Borussia Dortmund Internamente Tá discutindo Se o foco do ADM É 100% No futebol A questão de De o quanto ele é Influenciado Pelas pessoas Ao redor dele Estão sendo perguntadas No clube Porque, rapaziada O ADM Tá namorando Essa Loredana Loredana E ela é uma Rapper famosa Aí fala É dito Isso internamente Na Alemanha Que o foco do ADM No futebol Tá cada vez Diminuindo Por causa do amor A sua namorada E a filha dela Da filha dela Amigo Aqui é o famoso Isso aqui é o famoso Enterra Carreira E o Borussia Dortmund Nos últimos anos Não tá tendo Muita sorte Com isso, né? O Renier É a mesma coisa Talento Potencial Na época Que o Borussia Dortmund Traz ele Por dois anos O Borussia Dortmund Talvez Queria até Discutir Alguma coisa Com o Real Madrid Pra manter ele É Permanente Mas o foco Do Renier Era em tudo Menos o futebol E cara No alto nível Hoje No alto rendimento Se você não tiver Focado, amigão Você não vinga E olha que eu gosto Do ADM Pesquisem o vídeo Que eu falo do ADM O demônio Carinha ADM Muito bom jogador Cara Um criador de caos Último terço Rápido Finalizador Veloz Quem lembra Aquele gol Que ele fez Contra o Chelsea Na Champions League Temporada passada Talentoso Um potencial Enorme O ADM Enorme O Real Madrid Se você perguntar Aqui Real Madrid ADM Real Madrid Está interessado No Salzburg No build ADM Real Madrid Entendeu Meu amigo Real Madrid Quer contra o ADM Do Borussia Dortmund Porque o Real Madrid Sabe Do potencial Desse garoto Agora A cabeça dele Isso aqui Que realmente Está focado Muito mais na mulher Do que no futebol Já não é de hoje Já não é de hoje Explica porque também Essa queda De rendimento dele Porque o ADM É um cara que já Pelo potencial dele É um cara que devia Deveria estar fazendo Mais números Pelo Borussia Dortmund Tamo junto